O que é o Capricórnio? Sai daqui! Fala o dia todo, cacacacacá, tô bem triste. Enjoso e tudo rápido é o rei do Walk Talk. Sagitário, é de humana, só quer viajar, aventureiro, good vibes, gosta de farra, ama piada sem graça, ri de tudo, ri mais um pouco. Signo de touro, é teimoso, preguiçoso, só sabe comer, tem ciúme de tudo. Tá certo, sempre dorme o dia todo, ai que fome, quem é essa sua amiguinha? Hum, she's bacon. Signo de escorpião, é o vilão, estalfia até achar o que quer, detetive, cinquenta tons de cinza, quer matar todo mundo, filme de tudo, safadeza, professor, análise, é malévola. Aquário, é o diferentão, pensa diferente de todos, frente e fria se aproxima, não liga pra nada, do contra, ama discutir, sem paciência, é pra mim, mim, mim. Signo de câncer, lembra de tudo, vive na média, do tipo, me dá uma bala, não, nossa, mas eu te dei no dia 26 de outubro de 1995 às 22h23, é fofa sempre ou não. Signo de leão, é líder, protagonista, rainha da porra toda, ando no meio, abelha, rainha, personagem principal, a melhor, sharpie Evans, brilha mais que o sol, se acha pouco. Signo de peixes, é iludido, cria coisas na cabeça que nem Deus criou ainda, ajuda todo mundo, a benegação, é o amor de pessoa quando quer, se apaixona por tudo. Oh, coitado. Signo de libra, é indeciso, é em cima do muro, quer justiça, é advogado da galera, tem 1839 paixões, por vez é assanhado e é demônio. Signo de Ares, é rainha das tretas, estressadinho, não me toca, faz tudo por impulso, sai daqui, desgraça, 99% sem paciência, ama o barraca, é do tipo Ana Paula, do BBB.